Vem para o saque o time de Guarulhos. Vem para o saque Franco. Pancada no fundo da quadra, vem de graça, vem de cheque. O Alejandro bota essa bola para baixo. Só jogando com centrais. Esse de novo. Vacilo do Filipinho. Vem para o saque Thiago Sainz. Matheus. Sandro para o Franco. Estava bem na cobertura, William. Sandro. Matheus Celestino, toca nele. Desce que o elevador está cheio. Ponteiro passador do time do Blumenau. Saca no Matheus Celestino. Bola de meio. Tentou o Alejandro. Deu defesa. Vem o levantamento. Jamelão. Consegue amortecer lá o Babu, na verdade, quem está na rede. Vem de novo o Matheus Celestino. Ele toca outro toco. Sandro vem para o saque. Saca no Thiago. Bola de meio com o Johan. Deu defesa no fundo do William. Filipinho levanta para o Franco. Está longe. Jamelão pega. Matheus Vink levanta. Lá na entrada. Para o Matias. Último de tapete. Celestino. Bola para baixo é esse. Saca em cima do Celestino. Referraldo. Lá no fundo o Felipinho pegou. Vai atrás dela o Jamelão. Até tira ali. Galera tira o banco de reservas aí para ele conseguir pegar a bola. Felipinho. Mal demais o Felipinho. Mal demais o Felipinho. O Thiago Seis não perdoa. É isso. O bloquinho de três do Blumenau termina agora ou fecha o jogo. Felipinho. Everaldo. Lukaian. Tenta explorar. O Vink pegou. O Felipinho na cobertura. Everaldo. Tentou o William. Foi buscar o Felipinho. Vem de cheque. Batou. E toma um toco no Vink. Sensacional. Matheus Vink para fechar o primeiro set. Vem para o saque. A primeira bola do Celestino. Vem o primeiro toco no Matheus Alejandro. É isso. Porque depois de Piedras em Minas ainda tem Praia Clube Barueri. E neste momento tem Ace de Blumenau. Vem para o saque o Jamelão. Bom saque. Volta de graça para Felipinho. Vink. Jamelão. Deu defesa do Sandro. Celestino. O Celestino levantou mal. O Franco tem que buscar. Felipinho. Vink. Vem voando. Vem na pipe. Matias. Ponto de Blumenau de novo. Mais jogador de habilidade. De técnico. Bom saque do Vink. O camisa 10. Guarulhense. Renan. Recebe. Ataca. Tem bloqueio do Caian. Everaldo. Para o Pato na entrada. Tocou nele. Toca por último no Pato e sai. Sete da noite. Bola sobe para Pinheiros e Minas. Depois das nove e meia. Para a Praia Clube do Arueri. Jamelão. Tocou nele. Lo Caian. Bota essa bola para baixo. Vem para o saque. Thiago Sens. Saca no fundo. Filipinho. Franco. William. Bem demais. Jamelão na defesa. Thiago Sens. Para o Renan. E toco do Renan. Sensacional. E para o saque mais uma vez. Gabriel Bertolini. Foi um momento em que Guarulhos abriu um set no comecinho. Bom saque do Bertolini. Muito bom saque do Bertolini. Um pouquinho mais para frente já fica bem mais difícil a reta final. Wender. Saca no William. Sandro. Outra vez no William. Teve bloqueio. Vem levantamento do Lu Caian. Lá na saída para o Franco. Conseguiu buscar o Jamelão. Aliás o Wender. Vem de novo o Franco. Em cima do Thiago Sensacional que pegou. Passa essa bola para o outro lado. Valentino. Fez a inversão de 5 e 1 agora. O Doregar. Vem Lu Caian. Vamos ver se o time se comporta bem. Quando também o Franco não está resolvendo todos os problemas. Bom saque do Thiago Sens. Filipinho. Franco. Está longe da rede. Deu defesa. Levantamento do Valentino. Para o Renan. Vai ter cobertura. Chega bem na bola o William. Levantamento para Lu Caian. Fechar o set. Bom saque em cima do Thiago. Vinque para Jamelão. Toco nele. Vem Bertolini. Bom saque em cima do Filipinho. Toca no teto. Não volta. Outra vez. Ele já tinha tomado em outro tempo. A gente tinha observado. Aquele tempo que ele pediu para o microfone não chegar. Já tinha sido muito uma bronca direcionada ao Jamelão. Ele já ficou de cabeça quente. Vai acumulando. Cabeça quente é brabo meu amigo. Tem versão de 5 mil agora. Continua para o Menal. Preno. Deu defesa lá do William. Vem Franco. Franco. Na diagonal curta. Sete pontos para Guarulhos. 24-20. Ele como a gente escutou. Teve que tirar do jogo. A gente espera que a coisa seja contornada. Vem de graça essa bola para Guarulhos. Para fechar o set. Para levar para o time break. Sandro no meio. Bertolini. Deu defesa do Babu. Sandro. Franco. Toca no bloqueio do Johan. William. Sandro. Vem. Lucayan. Essa bola volta sensacional do Felipinho. O Babu pegou. Vem Franco. Franco no fundo da quadra. A bola saiu. Essa bola foi dentro. Arbitragem deu forma. Essa bola foi dentro. 24-21. 24-21. 24-21. Lu Kayan. Sandro. Lu Kayan. Para fechar o quarto set. Impressionante. É desrespeitoso de homem para homem. Aí a gente não está falando só de técnico para jogador. A gente está falando de homem para homem. Que história é essa? Botar dedo no peito é bravo. Jamelão. Toma o toco. Jamelão. Ponto do time de Guarulhos. Lu Kayan. Bom saque no Felipinho. Matheus Vink no meio com o Ender. Deu defesa do Felipinho. Sandro. Lu Kayan. Lu Kayan. O cara que mudou o jogo para o time do Guarulhos. Principalmente nesse fundamento. É mais um dele. Sandro saca lá no fundo. No Matias. Levantamento no Vink. Toco nele. Mas está aí. Acho que menções honrosas a todos esses jogadores e o treinador. Foi buscar aí no William. Felipinho levanta para o Franco. Toco nele. Tem bambu ainda. Tem bambu no cestinho aí no time de Blumenau. Como diria Iveraldo Marques. Enquanto tem bambu, tem flecha. Apesar do flecha ser o time de Guarulhos. Mas vocês entenderam. Tomou o toco. Aí o Franco. 14 e 11. Ainda tem match point do time de Guarulhos. Bom saque do Sens. Aliás do Renan. Vem levantamento. Franco. Toco nele. Estava bem na cobertura do William. Sandro. Para o William. William vai lá para o fundo. Felipinho. Levantamento do Valentino. Vem de graça. Essa bola mais vem fora. Erro do Thiago Sens. Final de jogo no Galegão. Queira. Seja. Seja. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma